Música Fala aí galerinha Que foi que eu contarei o rito que ele começou um vídeo para vocês Vamos Me assinar um novo jogo Humanos E Nexomon Comentemente nós vivemos por muitas gerações Comentemente nós vivemos contra todas as coisas e dificuldades Este mundo está construído por milênios de amizade Loyalty E amor E E isso É o que as pessoas gostam de acreditar Em times immemorial Então, o Nexomon tinha um poder Comentemente O Nexomon O Nexomon O Nexomon É agora O Nexomon O Nexomon O Nexomon For the true age of extinction has just begun. Ok, vamos colocar o nosso nome. Galera, esse jogo é uma mistura de Digimon com Pokémon. Eu achei diferente, então resolvi trazer para o canal. Vou estar jogando pela primeira vez com vocês. Ok, vamos escolher o nosso PSM. Já tem uns semi prontos. Olha, tem bastante. Olha, esse aqui é legalzinho. Nossa, cópia de Naruto. Olha, bacana. Bacana, hein? Ah, vamos aí. Vamos, vamos aqui. Tá, uma masculina e outra feminina. Tá bom. Vou com você que tá com a capinha. Tá legal. Nossa, odeio essa frase, galerinha. Tudo vai tudo assim. Oh. Oh. Eu... Oh, QA. Ou... 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 E aí, Zé Trevido, né? Mais vocês do que eu. Eu não sei, não. Ok, e... Que missão? Bom, o grafo está bem bonito. Espera aí, eu quero ver... Hum, maçã... Balbozinho pega! Hum, moedas... Alguma coisa aqui? Mais moedas... Deixa eu ver se tem... Tá, a gente tem um grupo... É... Temos inventário... Temos cinco poção... Temos este... Que é restaura a resistência... Tá, e... Reanima... Reanimador... Tá, então esse início aqui já está uma pegada para o lado do Pokémon, né? Base de dados... Para informações, né? Perfil... Ah, a gente pode mudar o avatar... Bacana, pode mudar o nome... É... Temos o diário... Mod personalizado... Sistema... Hum... Isso que eu queria ver... Agora sim... Hum... Temos o... Vamos ver... Vamos ver... Tá... Tem bastante... Nexo Armadilha, bacana. Tá, eu tô tentando achar o lugar, né? Hum, tô trancado. Olha! Legal. Bacana, o jogo tá imitando minha vida? Bacana, é isso aí. Vamos ser exclusos. Bacana, o jogo tá imitando minha vida? Tchau, tchau. Tchau! 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 Tem um tiozinho aí... ...então eu quero explorar! Tá, o jogo, tudo o que me parece aqui, ele é meio robóticozinho, né? Porque você não vai deixar eu explorar, né? Eu vi o bolzinho ali, mas não pode pegar pra enquanto, né? Tchau, tchau. Tchau. Ok, a gente tem as seleções ali de escolhas, de fala, né? E você não deixa nem explorar, né? Tchau. 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 Hum! Tá, a gente pode escolher... Olha, que massa, hein? Tá, a gente tem que escolher um... Deixa eu ver aqui... Tá, então... Embaixo de cada um são os elementos, né? Esse aqui é água, esse aqui eu não sei o que é. Deve ser terra, talvez? Fogo... Esse aqui parece Dark... Hum... Esse parece ser vento... Hum... Ah, tá! Ok, agora a gente pode ler... Hum... Descrição... Hum... Não... Tá, vamos ver... Cada um... Tempo de fogo... Hum... Tá, você é vento... Tu é terra, né? E esse aqui... Tá... E tu? Tá, eu... Tem vários tipos aqui, né? Tá, eu vou escolher esse aqui que é mais... Parecer... Mais bacana o meu estilo... Tão menos a uma pessoa acredita em mim, né? Tô, só me slachou até agora... Tô, tá? Tá, eu estou certo... Tô, tá, eu vou escolher esse aqui... Vida mesmo, ó... Ok, então agora estamos no modo combate, ah, vai ser por turnos, eu estou jogando pela primeira vez, tá galerinha, então, vamos ver qual é que é, tá, temos o grupo ali, temos habilidades, tem ali o nome dele, Garo Lung, nível 45, elemento terra, Aham, tá, vamos, habilidades, eu tenho que ter 10 ali, tá, tem poder de ataque, energia, velocidade e crítico, são os status ali embaixo, é, será que eu tenho, tá, de energia, tenho 10 PV, 22, é, eu vou morrer, né, Claro, tá, estou esperando, boa, ah, possibilidade, né, é meio óbvio, E aí Tchau Não, não é antes dele, né? Hmm. Ok, vamos explorar. Podemos? Ah, beleza. O combate foi bem interessante, galera. Bem legal. É um estilo de turnos, né? Eu achei bem melhor do que o novo Digimon, né? Que tá aí no canal, que a gente fez, né? Digimon Survivor. Opa, mais uma armadilha. Como todo jogo de RPG, galera, vai ter bastante fala, bastante leitura. Mas o jogo tá bem dinâmico, tá bem, bem da hora. Tô achando bem, bem legal. Tchau. 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 bacana a música a música tá muito boa os efeitos sonorosos também tá excelente tá tá show ok aqui a pegada claramente é a pegada do do pokémon ok analisar chance de captura total 17 estado efeito alimentado e aí 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 então vai ser só com nossos monstros aí o grupo né e aí e aí e aí e aí e aí esse não tem duas habilidades a gente pode colocar um apelido nele né e aí eu quero ver essas habilidades aqui mordida é é danos físicos com a taxa de acerto de vinte por cento isso é interessante e aí e aí e aí e aí e aí ou à medida que a gente vai lutando. Bacana. Vai ter mais um aqui? Tá cansado, 13% Ahn... Tá, então quando dá aquelas letras ali galerinha, a gente tem que selecionar as letras ali pra ter mais chances de captura, né? Ahn... Se você não pega alguma... Algum outro aqui, hein? Ó... É... Tá, a gente pode finalizar e pode capturar. Até de novo? Tá, a medida que a gente vai eliminando a gente vai ganhar XP. Tá, o XP é por 1 por vez, né? Pelo que eu vi ali. Tem de novo. Tem de novo. Deixa eu ver aqui o que ele tem, tem um corte duplo. Poder de ataque 105, isso é bom hein, 95 arranhar e mordida, tá ele, tá o PV dele tá pouco né, deixa eu ver aqui, perfil, diário, missões, não tínhamos nenhuma. Tá no inventário aqui, um núcleo de energia, animação, beleza, vamos, opa, moedas. Hum, tá então alimentar eles aumenta as chances de captura né. Hum, tá o que você me deu aqui, tá, torta de limão, tá então cada monstro vai ter, hum, algo específico que eles gostam de comer né. Hum. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deu pra catar isso aqui? Não, mas não tem picareta Ele é bem irônico, né? Não, mas já tem picareta? Não tem, não? Hum... Vamos ver de qual ele quer. Eu queria ver se tem como a gente ver o status dele. Ah, tem aqui, ó. Hum... Seria o L3, né? D.Va tem 20... Sim, de energia, mas ele é o quê? Ele é de vento? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é forte, hein? Tá, itens. Ah, eu posso usar o item nos meus monstrinhos aí. Entendi, meu Black Cannon. Tá, deixa eu ver aqui se dá pra gente curar todos, então. Tá, vamos curar... Curar tu. Tem outros ali, mas por enquanto não vou usar os outros ainda não. Curar, quer dizer, né? Desmotivado, menos um. Tô cansado, tá certo. Masão, que pena. Tá, mais um nível... Beleza. Mas, nível. PV aumentado... Energia. Energia não mudou nada né. Ataque mais um. Defesa. Continua a mesma coisa. Velocidade mais um. Hummm. Aprendemos uma nevabilidade. Controle mental. Beleza. Efeito. Vamos curar. Curar tu. Meio bacana. Vamos usar. Resistência. Não. Mas nossa tinha picareta. Não tinha não. Eu não vou ter que arrumar uma picareta hein. Poção. Esse gato é muito esperto velho. Hehehe. O que você tem que fazer? 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 memorizar o padrão? A chave do corpo... Tá então... Dá pra passar aqui? Não! Mas por que que desceu? Eu acho que eu saquei a jogada aqui... Eu acho que a gente tem que... Tem que seguir os caminhos... Que ela mostrou ali... Vamos ver se eu... Beleza... Sobe... Nossa, eu errei! Tá bom de novo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos pra lá... Vamos pra cima... Ah... Tinha aquela ali... Volta de novo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beleza. 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 Ok. Vamos focar em ir pra cidade, então. Nesse meio tempo, vamos crescendo outros... Mostras aí. Ali é a janela, né? Não tem nada. Tchau, tchau. Aham. Esse cara... Pega ele pro pescoço, ele... Ia dar muito. E eu não sei se a gente muda... A roupa dele, alguma coisa assim, mas acredito que não. Valeu, parceiro. Beleza. Ali por enquanto a gente não pode ir, porque tem uma pedra ali, ó. Não tem como a gente passar, né? Me exigem picareta, 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 mas não tem. Ó, esse aí... Tá nível 5. Vamos ver se dá pra complementar, ó. Tá nível 5. Tá nível 5. Tá nível 5. Efeito de estado. Mais 10%. Cansado. Alimentado 0. Faltar 20%. Hum... Vamos tentar te capturar. Tá This... Nos conseguimos... Nos conseguimos... Não conseguimos cá... O que tu quer? Agora é contra o outro NPC. Beleza. Beleza. Ué, ela já partiu para outro? Hum, tá. Vou usar uma teoria. Beleza. Ok. Ok. Só isso. Não ganhei nada. Beleza. O bom que a gente encontra recursos no mapa, né? Então isso vai facilitar bastante na questão de não ter grana para poder comprar, né? E aí tu. Tem alguma coisa para cá? Não. É um jogo bem gostoso de jogar, galerinha. Bem gostosinho mesmo. Vocês estão brincando em um lugar bem legal, né? Hum. Hum. Levinho. Um jogo bem gostoso que a gente vai poder trocar, né? Com outros NPCs por outras armadilhas aí. Muito bem. Não. Deixa eu curar esses outros. Já que no caso... Eu acho que o grupo vai ser de seis em seis, né? Eu queria ver se tem como alimentar eles aqui. Não. Não tem. Núcleos. Ah, eu tenho um núcleo. Beleza. Ahn. Apelidos. Não. Não quero mudar apelido, não. Ahn. 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 humm bom claro que no início aqui galerinha também facinho mas pelo que eu sei de Pokémon vai ficar difícil, vai ficar bem difícil, tá? Então vai ser um jogo que também com o tempo vocês vão ter que usar a estratégia para poder jogar. Hum, esse já é de fogo, hein? Esse foi. Temos mais experiências, ó, tô é de rainha, hein? Vou te capturar. Ah, eu tenho 20% cansado, efeito de status. Ah, tá, vai ter tipos diferentes. Tá, esse aqui pode ser para selvagens e esse aqui em Shenomon, tipo plantas. Hum, então cada um vai ser de algum tipo específico, né? Bacana. Ah, vamos com tu mesmo. Ah, meu amigo, queria ter te capturado, né? Eu vou tentar mais uma. Ou pode ser que a gente só captura ele se tiver um elétrico, né? É bem capaz. Tá, então, deixa eu te derrotar. Tá, então, eu vou ter que ter... Tá, então, eu vou ter que ter... Não deixa eu explorar mesmo, né? Tá certo. Tá certo. Eito. 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 E se desmotivado é um status negativo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, gente, pode trocar, né? Tá certo Hum, vamos usar a habilidade aqui Mordida Tchau Hum 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 O que é isso? O que? O que é isso? 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 É, eu vou ter que ir lá buscar para poder curar, depois comprar algumas coisas, alguns recursos. Tem coisa para cá. O que é isso? 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 Eu vou deixar na descrição o Estúdio Desenvolvedoras. Vou deixar também a loja. 10 Sim para quem quiser comprar este jogo e apoiar os desenvolvedoras. Então é isso aí, galera! Não se esqueçam de dar um tapa no like, se inscrever no canal para quem não é inscrito aí. Toca o sininho para receber notificações que o YouTube não entrega vídeo para ninguém. E é isso aí, galerinha. E dá um likezinho, um joinha aí para nós, para ajudar o canal. É isso aí, galerinha. Kotaro, Hitokiri, Seniki. Falou, até mais. Sayonara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.